Salve, rapaziada! Muito bom dia! Hoje é dia de quê? Hoje não é dia de Atlético, mas hoje é dia de sorteio da Copa do Brasil. Onde o Atlético, como vocês podem ver nessa arte postada pela própria Copa do Brasil, ele tá incluso nesse sorteio. Eliminou o CRB, foi no sufoco, foi no sufoco, mas acabou eliminando o CRB. E agora, bicho, cara, que nível alto de Copa do Brasil que a gente vai pegar daqui pra frente. Não tem adversário fácil. Já tem alguns torcedores do Atlético pensando, ah, vamos enfrentar o Flamengo. Calma, espero que não. Acho que tem adversários mais acessíveis nessa questão de, pô, ou Flamengo ou outro. Eu acho que tem outros pra gente escolher na frente do Flamengo. Mas, cara, eu queria começar falando sobre a Copa do Brasil, algo que eu bato na tecla desde o início da temporada, que eu vejo entre as grandes competições, eu acho que o Atlético tem total condição de ganhar a Copa do Brasil. E eu falo isso até desse Atlético extremamente instável que a gente vê na temporada. Sabe? Porque eu acho que a Copa do Brasil não exige tanta estabilidade. E eu acho que esses jogos de Copa, o Atlético cresce muito, o contexto da baixada cresce muito. Você consegue ganhar ali jogos específicos, vai crescendo na competição, vai ganhando moral, vai ganhando moral. Então, acho que tá todo mundo muito de olho. Na Libertadores, tá todo mundo muito de olho no campeonato brasileiro. E a Copa do Brasil, ela vai ficando de lado. Até na Sul-Americana, Botafogo de olho na Sul-Americana, outros times ali que tem a Sul-Americana como uma possibilidade tira. E a Copa do Brasil tá ficando de lado. E eu espero, do fundo do coração, que possa cair no colo do Atlético. Mas é um sorteio completamente, assim, difícil. Independente de quem a gente enfrentar, a gente vai pegar um grande time e tirando esporte todos de Série A. Então você tem o G15 de relevância na Série A. O Vasco ficou de fora, poderia estar ali no lugar de algum deles. Mas, assim, é basicamente os 15 principais times do futebol brasileiro hoje, em disputa a Copa do Brasil. É quase como se fosse um mata-mata de campeonato brasileiro. A gente tinha essa possibilidade de ver o campeonato brasileiro sendo decidido no mata-mata. E iam os principais times, se classificavam os principais times pra essa competição. Inclusive o Atlético foi um dos últimos campeões do campeonato brasileiro de mata-mata. E, assim, era essa a elite do futebol brasileiro, como é nessa edição de Copa do Brasil, sabe? Então, assim, eu resolvi fazer um top 5 de quem eu não quero pegar e um top 5 de quem eu acho mais acessível. E eu vou começar falando um top 5 de quem eu não quero pegar. E o primeiro deles é Palmeiras. Palmeiras e Abel Ferreira, pra mim, nos últimos anos, em pouquíssimos momentos, não foi o adversário mais consistente do futebol brasileiro. Então, assim, mesmo não jogando tão bem, mesmo não tendo atuações tão fortes, o Palmeiras é sempre, assim, um adversário cascudíssimo. O Abel, num confronto direto, é sempre um cara muito acima da média. É um estrategista. O Palmeiras tem um elenco que se conhece há muito tempo, joga junto há muito tempo. Teve recentemente confronto contra o Atlético. Então, querendo ou não, tá engasgado. Eu queria fugir do Palmeiras na Copa do Brasil. Acho que é um time que a gente poderia evitar nesse sorteio. De preferência, ficar, assim, mais longe possível. Sei que ainda tem mais um sorteio, mas quero distância do Palmeiras. Eu quero evitar o Flamengo. O Flamengo, a explicação é muito mais simples. O Flamengo, pra mim, em questão de qualidade, é o melhor time do futebol brasileiro. Eu não queria enfrentar o Flamengo. Pelo histórico de competição também, final de libertadores, enfim. Eu acho que é trazer uma bagagem emocional muito grande pro momento da temporada que tá tudo muito pesado. E, tecnicamente, a gente sabe que o Flamengo, assim, sobra. Em algum momento, acho que vai se acertar com o São Paulo. Vou ser bem sincero com vocês. O terceiro time que eu não quero pegar é o Fluminense, pelo momento que vive. A gente viu o amasso que a gente tomou do Fluminense. Diferente do Flamengo, né? Porque o Flamengo vive um momento ruim. Mas eu acho que o Fluminense vive um momento muito legal. E acho que pode nos atrapalhar, de alguma forma. Você tem o Cano, que é um definidor. E, assim, jogo de Copa é um jogo que você tem que controlar muitas áreas. Acho muito difícil você controlar jogo enfrentando o Cano, que é um cara, pô, fortíssimo, fortíssimo, sabe? E o Fluminense, como um todo, tem um coletivo muito acima da média. A gente já disse três. Eu vou falar mais dois, que eu acho que vou surpreender vocês. Um deles é o Grêmio, velho. Eu acho que o Grêmio, ele tem um modelo de jogo com muita gente concentrada no meio-campo que dificulta muito o nosso jogo, que também tem um protagonismo no meio-campo. Então, assim, eu acho que se você botar setor por setor, existe chance do Grêmio nos superar. Vejo o Grêmio como uma equipe, obviamente, em formação, tem suas referências, mas eu acho que esse meio-campo do Grêmio, ele vai colocar o Grêmio em vantagem contra muitas equipes. Contra muitas e muitas e muitas equipes. Então, não queria enfrentar o Grêmio. E eu não queria enfrentar também, nesse cenário como um todo, o Internacional. Porque, de qualidade técnica, eu acho esse Internacional muito acima da média. Eu sei que muita gente pode questionar os resultados, pode questionar o Mano, pode questionar isso, pode questionar aquilo. Mas, em questão de qualidade técnica, eu acho o time do Inter muito bom. É um time de Maurício, é um time de Vanderson, é um time de Pedro Henrique, é um time de porra de pena, é um time de Johnny, é um time de Alan Patrick, joga muito, sabe? Então, tem muita gente boa. Olha, eu queria fugir desses cinco. Fluminense, Grêmio, Internacional, Flamengo e Palmeiras. São os times que eu preferia fugir de primeiro. Agora, o top 5 que eu quero enfrentar, que eu acho mais acessível. E, assim, eu acho que não tem como ser diferente. O adversário mais acessível para o Atlético na Copa do Brasil é o esporte. O esporte ainda é um time de Série B, o esporte é um time que faz uma boa temporada, vai ser uma temporada de títulos, é uma temporada que, se eu não me engano, ainda briga pela Copa do Nordeste. Eu acho que é o favoritíssimo para subir. Mas ainda existe uma discrepância muito grande. Se você olha a lista de jogadores titulares do esporte, você vai ver que, assim, não chega perto de nenhum time de Série A. Nem do Coritiba que eliminou. Eu acho o Coritiba mais time do que o esporte. E com todo o respeito do mundo, acho que ano que vem, com mais receita, o esporte vai fazer mais investimento, vai reforçar esse time. Mas eu ainda acho que a discrepância é muito grande. E, assim, não quero que a torcida do esporte recorte isso aqui e crie meme. Mas é verdade, assim, eu acho que existe uma mudança, assim, considerável ali nessa temporada especificamente da proximidade entre Série A e Série B. A Série A, ela se afastou muito da Série B, sabe? Segundo, o que eu acho que seria um bom time para o Atlético é o Corinthians enfrentar, no caso. Primeiro porque a Arena Corinthians não é uma arena que pesa tanto, não é um fator casa que pesa tanto. A gente sabe que, historicamente, o Corinthians, ele sofre muitas eliminações em casa, não sabe? Então, acho que o Atlético tem total condição de passar ileso numa neoquímica arena. E eu acho que o Corinthians, óbvio, pode mudar tudo agora com o Luxemburgo, mas é um time que demora muito a fazer as coisas. É um time lento. E eu acho que, contra a maioria aí, o Atlético vai ter menos posse de bola. Então, a partir disso, eu acho que faz sentido a gente enfrentar times lentos, sabe? O Corinthians também tem muita qualidade técnica com o Roger Guedes, com o Yuri, com vários ali no meio campo, Renato, Giuliano. Mas é um time que é amoroso, assim, demora a fazer as coisas, sabe? E nem sempre faz as coisas bem. Eu acho que o Santos também é um adversário que não tem muito pra onde correr, né? O Santos é um, assim, mesmo com resultados até melhores do que se esperava nesse começo de campeonato brasileiro. O Santos é um time que vem mostrando uma certa fraqueza ao longo da temporada. O trabalho do Odair, não dá pra dizer que ele decolou ainda. Eu vejo o trabalho do Odair muito mais iniciando ainda do que qualquer coisa. Então, eu acho que o Atlético, nesse momento, tem alguma vantagem contra o Santos. O América, eu acho que tem uma questão... Toma aí. O América, eu acho que tem uma questão de nível técnico. Eu vejo o Atlético um time melhor que o América. Eu vejo o América extremamente organizado, com muitos bons jogadores, mas até em questão de proposta, né? O Mancini é um cara que ele se dá muito bem sem a bola. E o Atlético vai ser um time que vai entregar a bola ao América. O Atlético faz isso contra qualquer um. Então, o América, ele pode ficar um pouco perdido nesse enfrentamento contra o Atlético. E pra terminar, cara, dos times que eu gostaria ou não reclamaria de enfrentar, eu fico entre dois, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Dessas possibilidades. Eu fico entre Bahia. Eu acho que o Bahia é um adversário que pode ser acessível pra gente. E eu fico também com o Botafogo. Porque eu acho que o Botafogo é um time que vence dando bem e tal, mas é um time que tem muito fator fora de casa, um fator forte. E eu acho que o fator fora de casa do Atlético, não, o fator casa do Atlético é mais forte do que o fator fora de casa do Botafogo. Então, eu não me surpreenderia um 0x0 no Engenharon, no Newton Santos. E a gente se impor em casa, como foi ano passado, na última rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Atlético conseguiu se impor de maneira categórica ali, contra o Botafogo. Já o Bahia é um time que também vem mostrando muitas fragilidades, sabe? Mas é um time muito rápido, é um time que tem um jogo posicional interessante. Assim, eu acho que contra um bloco fechado, eu vejo o Bahia, mesmo nessa fase horrorosa, com mais soluções que o Botafogo. É difícil, cara. O Botafogo é um time melhor. O Botafogo é um bom time. Eu fico com o Bahia, velho. Então, assim, bota o América, Bahia, Corinthians, Santos e Esporte como os times que eu acho que são mais acessíveis para o Atlético, sabe? Então, assim, de qualquer maneira, a gente vai pegar um adversário difícil de qualquer maneira. A gente precisa estar numa condição melhor na temporada para enfrentar esses caras. Mata-mata é um confronto muito igual. Então, o Atlético precisa reagir. A temporada não dá mais tempo para o Atlético ficar nessa morosidade, nesse excesso de clima ruim. O Atlético, ele precisa voltar a ser furacão, sabe? Então, talvez a Copa do Brasil seja esse estalo para o Atlético não só voltar para a temporada, mas para o Atlético pensar em título. Eu acho que é uma possibilidade, sim, o Atlético pensar em título da Copa do Brasil. Já bati isso no começo, mas ele precisa estar vivo. Hoje a gente vê um Atlético falecendo, sabe? Alguém precisa pegar um desfibrilador e botar no peito do Atlético para o Atlético retomar o jogo intenso, mesmo que seja um jogo embaixo, um jogo competitivo, um jogo que disputa cada bola, um jogo que você não precisa apanhar para bater. Hoje o Atlético é um time muito frágil. A gente precisa deixar essa fragilidade de lado e reconquistar o Atlético copeiro, reconquistar o Atlético competitivo, reconquistar o Atlético forte para cacete. É isso que a gente precisa, sem mais nem menos. Valeu, rapaziada? Tamo junto, Anato.